Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, vamos Sei que você vai querer ser uma de nós Fudeu de mim Fudeu de mim